Fala galerinha do YouTube, Lady Sparda de volta no Mapa do Mário com a presença dos... dos o que? Como é que eu poderia denominá-los? Lindos, gostosos, cheirosos. Não é, Lorde? Só que não, né? Só que não. Já viu porco cheiroso? Já viu. E com essa roupa você tá parecendo um mendigo mesmo. Cheiro de porco. Acabei de sair da academia. Aí tá cheiroso, viu? Tem uma laminha por aí pra você se esfragar, ver seu porco. Não sei. Ó, seus cabeçudos. Todo mundo reclamou que no episódio passado vocês não deixavam eu ir na frente pra fazer nada. Você é vírgula. Você é vírgula. Então... Não, mas se for analisar o outro episódio. Tipo, olha Lady, aqui. Aonde? Aqui, volta. Mas aonde? Aonde? Voltou o mapa inteiro. Mas aonde? Tipo, a gente caiu do lado dela, né? Malditos. Agora a gente não... Hoje... É... Vamos pra aquela pirâmide ali? Prontar a pirâmide. Vamos. Ah, eu tenho terra aqui. Acho que a gente não vai precisar de terra, né? É. Eu não tenho. Olha... Ah não, isso aqui de baixo é o... O que a gente já foi, né? Esse de baixo é... Aí eu vou analisando, ver se a ponte tá ficando boa, né? Olha, eu não tô gostando dessa simetria, hein? Mas vocês podem fazer também, ó. Não, tá ruim esse negócio, hein? Eu não tenho... Eu não tenho. Deixa eu ver onde tem. Acho que aqui tem terra. Malditos. Aqui tem madeira. Não vou usar madeira, não. Não. Tá demorando, ó. E aonde que você bateu, ó. Aonde que você chegou. Não tá certo essa ponte, não. Ah, meu Deus. Não ficou legal esse troço, não. Ô, porco chato. Ó, o pigão já quebra ele. Não é? Não é pra quebrar. Nossa. Não, não. Coisa aí, pigão. Aqui, ó. Escadinha aqui, ó. Nossa. Não, não, não. O cara... Acabou comigo. Agora quer. Não quero mais. Vem, vem. Ó lá. Ó, o cúmulo da burrice aqui, ó. Lorde? Ah, ele tá ajeitando. Nossa. Quebrou minha espada. Nossa. Só deu uma porradinha e quebrou. Vai lá, Leite. Corre. No caminho do... Não. Mas porque apagar o fogo. Perdeu a graça agora. Ah, é. O desafio. Vai. As damas na frente. Vamos lá. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Seguinte, calma aí, calma aí, calma aí. Não, não, não. Por aí, pigman. Não, pigman. Morre. Vem, calma. Não abre o baú. Não abre o baú. Calma. Tô falando. Não abre o baú. Ai, meu Deus. Morri. Não abre o baú. Não abre o baú. Tô falando. Não abre o baú. Não abre o baú. Eu tô estranhando. Caraca, Leite. Agora foi. Isso é contra as regras, viu? Não. Dizem que a gente pode sobreviver de qualquer maneira. Teeter. Se eu... Se eu... Se eu tenho um balde de água, eu não posso usar? Só um momento. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Deixa, não, deixa. Caraca. Olha esse armadilha. Ó. Vai pegar, Leite. Vai pegar. Ó, deixa a Leite pegar, meu. Nossa. Vem, Leite. Deixa eu jogar pra você aqui. Eu peguei sem querer. Eu acho que deveria ser meu. Não, mas eles existem, ó. Pra você nadar na lava, ó. Tá. Então... Mas sim. Depois que a gente chega aqui. Eu acho que era pra usar, né? Talvez, sei lá, alguma coisa. É, pra você botar com segurança, entendeu? Acho que essa armadura deveria ser meu. Nananana. Peraí. Tem quantas expulsões? Quatro. Vou guardar. Tem quatro de oito minutos. Por que que tem quatro de oito minutos? Aí tem coisa. Olha, tem alguma coisa. Olha, eu acho que a gente vai precisar mais na frente, viu? Não. Nossa. É a Leite, mó desumilde. Né? Thank you. Cheio dos ouro. Ninguém... Ninguém aciona nada. Essa pirâmide... Cuida de pirâmide, meu. Ih, pirâmide. Dá aquela bota lá, Leite. Olha aí, olha aí, ó. Tô vendo a coisa aqui, ó. Calma. Nossa. Calma. Joga aí. Obrigado. Nada. Vai, baby. Run. Ah, tô com espalha de ouro. Ah, eu achei essa espalha do... Isso aí. Tô aí. Tô na metade, ó. Tá, eu espalha. Ó, um bloco de ouro. Ó, não aciona. Não aciona, é sério. Não aciona. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tem coisa aí em cima, viu? Tá coçando, cara. Vai cair lá. Vai, todo mundo com a poção na mão, hein? No trem. Eu não tenho, eu não tenho. Calma, eu não tenho. Eu também não peguei a poção, não. Ai, meu Deus. Você acionou alguma coisa. Ai, eu ouvi. Ô, ô. Alguém viu o que tinha acionado na pirâmide no topo? Não. Eu vi que tinha um troço desse aqui também, ó. Olha, você deixou lá no baú as poções? Deixei. Vai pulado. Vou pegar, peraí. Vou ficar logo aqui, ó. Ó, alguém aciona, ó. Não, não, Vera. Eu quero ver. Vai, eu me sacrifico. Eu fico logo aqui, ó. Eu fico logo aqui, ó. Peraí. Lava. É lava. Toma, toma, toma. Corre. Corre, corre. Corre, Lorde, desce. Será que não vai abrir nada? Tá, vai. Pega aí, Lorde. Desce aí que tem coisa. Ah, não vai descer por causa da... Ele tá lá em cima, aham. Eu sabia que não ia pegar aqui. Vou beber essa poção. Tem nada aí não, Pinho? Hum, não tem nada. Ele tá nadando na lava. Ele pode nadar na lava quando bebe a poção. Vai, e aí pra gente fazer o que nessa pirâmide, então? Nossa, tá descendo aqui pra entrada. Tá descendo pra entrada. Corre. Eita, Priula. Caraca, eu passei na hora, velho. Ah, dá. Tá descendo pra entrada mesmo, ó, Pinho, ó. Desceu aqui. Desceu em todos os lados. Olha que bonito. Desceu. Olha, eu não pego fogo. Ó, eu pego fogo, mas não levo dano. Eu... Eu não sei mais que lado que é esse cara aqui. Desceu todos os lados da pirâmide. Mas essa pirâmide todinha só pra pegar um bloco só? É, pra pegar uma estrela, né? Uma parte da estrela. Eu vou dar uma verificada aqui pra mim, tem coisa. Ai, ai, ai. Ai, ai. Eu achei um lugar secreto aqui. Achou? Eu achei um lugar secreto aqui. Eu sabia que tinha que ter mais coisa. Mas eu vou morrer. Me dá TP logo. Dá TP em mim logo. Deixa eu dar TP. Ai, eu vou morrer. Eu vou morrer. Não. 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 Ah, maldito. Já tô aqui. Nossa. Não tem nada, né? Foi pela lava, não foi? Ué, eu... Olha aqui. Sim, essa é a armadilha aqui. Não tem nada. Entra aqui. Leide, dá TP aqui. Pera aí. Tô descendo aqui, não. Ai, eu vou... Eu não tenho coisa. Vocês param em minha tavela. Eu não comi. O que que é isso aqui? Ah, tem coisa de encantamento aqui. Olha aqui, Lorde. Hum... Tem coisa aqui, hein? Caramba. Ah, eu fiz um arco de poder 1. Caramba, quanto bicho. Nossa, gente. Muito bicho. Alguém tem flecha, alguém tem flecha, alguém tem flecha. Alguém tem flecha, alguém tem flecha. Se alguém tiver flecha, me dá. Sobe, Leide. Sobe, Leide. Tem uma filipo. Tem uma filipo de 1. Eita, acabou já, Leide. Corre. 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 Tem ghast ainda. Ghast, ghast. Nossa. Dá uma flechada ali. Ai. Corre. O que é isso, mano? Gente, sabe o que é isso aqui? Ah. O inferno. Tá... Tá de... Tá de... Noite? É. Eu botei de guiava. Tá de noite. Preciso de uma espada, gente. Credo. Porra. Não tem uma parada de resistência a tudo aqui, não? Tá. Eu vou ficar meio pedido pra eu aguentar. Isso, Leide. Vai, Leide. Vai, Leide. Eita. Tá. Eu tô sem espada. Acabou minha espada. Ai, tem um espalda. Nossa. Eu vou bater tudo na mão. Eu vou na picareta agora. Pega um troço ali. Pega uma picareta aqui, meu. Pega uma picareta e destrói isso aqui. Destrói aí. Aê. Olha no baú. Olha no baú tem... Tem uma... Nossa, que foda, meu. Olha isso, Leide. O que é? Era pra não ter ido com a poção pra cá. Uma... Uma pá de diamante com eficiência inquebrada. E fortuna. Tô colocando... Esse foguinho aqui. Eu vou pegar esse foguinho aqui. Deixa eu pegar a comida. Não, o que que pegou a comida? Foi o Pigma. Eu ainda tô com outra poção de resistência a fogo. Morre, morcego. Olha, eu tenho um foguinho na minha mão, ó. Ah, eu vou guardar aqui o Magma Cream. Acho que a gente não vai precisar não, né? Não. Isso aqui... O micélio ali é bom. Pega ele pra gente plantar... É... Melo. Será que... Ah, mas não... Ah, esses... Esses Endermons... Sai de mim. Ele não tá gostando da gente aqui não, viu? Eu ainda tenho três minutos e meio de resistência. Tô fedendo a Calebreza, né? Eu nem tinha visto esse baú quando eu passei. Ouço o monstro. Só o Pigma. Foi o que eu coloquei. Ele não tá focando eu. Aí. Aí, esse vai focar. Bom... Bate, bate, bate alguém. Ele tá focando eu. Ele tá focando eu. Bate, bate alguém. Gente. A Lady não bate nele. Ah, a Lady... A Lady... Deixa... Na moral, hein? Deixa eu tá me focando... Eu deixei pra vocês. Eu sou boazinha. Um amiguinho. Olha que dá pra encantar a coisa aqui. Só tem que nadar pra fora. Nossa, olha que bonito. É cheio dos... Alguém nada lá pra fora. Tô nadando já. Meu Deus, é muito longo. Eu ainda tenho três minutos. Vai, vai, vai. Não dá pra ver nada isso aqui. Eu tenho que saber onde que é a escada aqui. Eu não sei onde que é. Nossa. É onde a lava tá descendo. A lava tá descendo. Ai, não dá pra ver nada. É a esquerda de vocês subindo aí a escada, viu? Tem que subir mais? Eita! Acho que mais alguém morreu. Cuidado, não desçam, viu? Ai, não é aqui? Ai, agora eu morro pra lá. Eu não tenho mais resistência. Ai, que mula, guarda. Por onde é que sai daqui? Tem mais lugar aí, velho. Na moral. Tem que dar TP aqui, porque... Nossa, tem lava pra todo lado aqui fora também. Olha que a gente desceu, a gente não sabe. Eu estou presa. Tenho nem noção por onde não desceu. Vai lá embaixo, já tá cheio dos mobs de novo. Vou subir. É porque... É ruim subir nessa lava aqui. Ah, maldito! Sobe! Deve ter um buraquinho aqui. Não tem, ó. Eu chego aqui em cima que não... Não tem nada. Cava pra frente. Você sai. Você tá perto. Olha meu nome aí, ó. Eu tô aqui do teu lado. Cadê você? Aqui, ó. Cava pro meu lado aqui, ó. Ih, você caiu. Tá, vou descer no teu... Ó. Aqui, você! Que doido! Aqui, Lady! Aqui! É, mas eu não queria quebrar. Eu queria sair de forma... Eu acho que você não ia conseguir, porque tá toda saída de lava. Que doido! Pra deixar a Nais preso aí. Tá, gente. Eu tô aqui fora, viu? Ahn... Só que a gente precisa fazer uma coisa, né? Não tem aquela mesma coisa também? Ninguém pegou. Great job! Não tem picareta pra pegar? Ah, eu tenho poção aqui, lá. Espera aí. Preciso de uma espada, não tenho nada aqui. Olha, né? Vou fazer uma... Vou pegar pedra aqui. Se tá dizendo que a gente pode sobreviver de qualquer maneira, a gente tem um balde de água, eu não vejo por que não usar. É? Tô usando aqui. Então... Podia tirar já, né? Não é? Não sei porque ele deixou água. Eu tô me afogando aqui, tá? Caralho! Essa lava aqui! Aê! Valeu! Valeu! Falou! 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 Valeu! Lógico por ter deixado a água. Olha aí essa água aí, ó! A água não tá... Cadê a água? Aê! Finalmente ela desceu, ó! Foi a água que não tá descendo, ó! Olha aí, ó! Por que que a água não pega aqui? Arrumou de sua área, só lava, velho! Nem eu, hein? Hum! Peguei ter machado aí pra quebra de pão dele. Morre, idiota! Ó, tem outro aqui! Ah, deixa eu fazer aqui uma mesa de trabalho... Vai! Peraí, me dá... Me dá uma poção de... De coisa aí! Eu vou acabar com a lava lá em cima! Tá bom! Isso, magma! Vou fazer... Uma espada pra mim! Ó, ó! Não! Não quebro, não! Ah, droga! Era aqui pro lado! Pô, mas de madeira é Freud! Tem pedra! Eu peguei um pouquinho de pedra aqui, né? Ai, coceira! Sai! De mim! Isso é sarda, viu? Olha o que você fez, ó! Medo de trabalho! Alguém pegou, já? Eu pego, gente? Pegar o quê? A mesa de trabalho? Não! Ou vai deixar aqui mesmo? Ah... Encantamento? É, é só a gente entrar aqui! E usar! O caminho aqui já tá livre mesmo? Ó! Agora vai encantar o quê? Que nem espada eu tenho pra usar, quanto menos encantar! Vixe! Sou muito encantador! Vocês tão encantando o quê? Ruína dos Antrópodos, espelhagem e repulsão! Uou! E aí? Vamos testar! Ah, não tem... Ó, galerinha! Esse episódio vai ficar por aqui! Já? Já! Uma hora! Uma hora! Uma hora! Ah, não creio! Quem gostou, taca o dedo no joinha aí, galera! No próximo episódio, nós vamos pra aquela coisa preta ali, ó! Não sinto boas vibrações vindo daquele lugar! Mete um gostei aí, mete! Mete um gostei, como dizem os portugueses! Mete forte, eu gostei! O que vocês tão fazendo? Eu tava encantando o espaço! Bom, galerinha, é isso aí! Valeu, até a próxima e fui! Tchau, tchau!